Cansado de tanto esperar a felicidade Saia a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade E que ela existe para todos, menos para mim Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E nos beijos fingimos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada para levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Os amores que eu tive na vida todos me deixaram Joramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E nos beijos fingimos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada Não tenho esperança de nada para levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando sozinho No colo da noite adormeço chorando? No colo da noite adormeço chorando sozinho